Hoje a gente tá aqui com essa cozinha cheia de gente, por quê? Porque hoje a gente fala de viagem. Ah! Se apresentem, meus amigos. Oi, eu sou a Gisela do canal Sonhos e Sino. Eu sou o Fernando. E a gente ama viajar e a gente fala de viagens e mostra as cidades, lugares, onde vocês quiserem ir, a gente tá lá. Dicas, sugestões. Takes de drone. Takes de drone. Quem não gosta de takes de drone? Vem falar a verdade. Isso aí mudou a vida, né, cara? Carinha, a gente vai fazer uma receita metade argentina, metade texana. Vai ter carne, vai ter queijo derretido, vai ter tudo que o povo gosta. Mas tudo que a gente não come. Delícia! Vamos começar! Cara, aqui é o seguinte. A gente tá... Sei que você não foi pra Argentina ainda, vocês não foram, né? Não, ainda não. Mas a gente vai fazer uma receita... A gente vai viajar pra Argentina aqui. Aqui! A gente vai viajar pra Argentina aqui. A gente vai fazer um timituri, que é um molho que cada família tem o seu na Argentina. Seria o equivalente ao Viragrete, talvez. Cada família faz o seu, cada família desenha ele de uma forma. E eu vou precisar da ajuda de um de vocês. Vai ser o... Seu Fernando... Vamos lá! O senhor vai precisar... Três dentinhos de alho... Pra dentro do nosso pilão. E eu vou te contar um segredinho, cara. Toda vez que a gente for moer alho pra fazer uma pastinha, a gente usa o sal como um abrasivo, como se fosse a lixa. Ah, interessante. Então, o que que vai acontecer? Pode começar a moer, tritorar o nosso alho. Assim mesmo? Isso, assim mesmo? Um momento do pilão. E você vai perceber que o alho vai quebrar muito facinho. Cheirinho de alho. Cheirinho de alho, né? Nossa! Ele vai quebrar muito facinho e ele vai começar a ficar bem líquido por causa desse sal. Dá uma olhada. Quando chega mais ou menos nesse momento que você tá com o pilão, você tem que começar a moer. Você tem que raspar pedra com pedra. Você põe ele no meio e começa a raspar. E olha como ele já vai querendo virar um pilão, né? Purê, ó. Vai pegando dos lados, trazendo pro centro. Vai ficar uma pasta. Purêzão, pasta. Agora você tá criando um problema aqui, né? Eu vou parar de cozinhar em casa. Achou ótimo, achou ótimo. Eu vou bater um pilão hoje, né? Pilão de pedra, cara. Pilão de pedra, você começou sua vida, nunca mais será a mesma. Pra gente não ficar só preso na receita, eu acho que o bate-papo é o bacana. Pilão de pedra, conta pra gente. Qual foi a última viagem do canal? Cuba. Cuba. E eu não estava nessa viagem. E eu não estava. Você acredita no canal? Somos nós dois e ela me deixou de lado na viagem. Mas aí eu vou contar o seguinte também. Vale ter na cabeça que você tem um canal que ela também não participa. É verdade. Na verdade, ela é diretora do canal, mas ela não aparece. Sim, ela não dá as caras, né? Sim, sim. Ela está por trás das câmeras. Que é o canal Aero. E a gente já gravou junto. Conta um pouco de Cuba. Porque Cuba, todo mundo tem aquela impressão. Ruim. Ruim. Buscar o remendado com madeira. Eu tenho essa. Mas tinha? Eu tenho também. Tinha, não que não tinha. Mas é real. Mas é real, né? Não, Cuba foi sensacional. Gastronomia. Gastronomicamente falando, eu amei a comida cubana. O que tem? O prato principal que eles servem lá é arroz, um pote, feijão com um potinho. E aí ou você escolhe ou um porco. Um porco mexido assim. Todo mundo tem muito tempero. Bastante tempero. Essa influência jamaica tem muito tempero. Eu acho que deve ser bem semelhante, né? Ou um peixe, muita lagosta. Comi muita lagosta. Ou frango ou camarão. Então você escolhe o acompanhamento. Me fala a questão do preço. Lagosta e frango custam a mesma coisa. Você faz de lagosta, cara. Você faz de lagosta? A gente passou uns 5 dias com a lagosta, né? Afinal, o que você prefere? Frango ou lagosta? Mas uma história legal... Você vai no avião, né? Chicken or lobster? Meus pais moram no Nordeste. Teve uma vez que eu fui, que a mulher estava vendendo lagosta. No isopor. Sabe quando você está na praia e vem o cara vendendo ostra, que ele vem com balde? Aí ele passa pela sua barraca, ele continua. Tinha uma mulher que vem na lagosta, assim. Um isoporzinho, lagosta. Quanto, moço? 20 reais. Uma lagosta. Tá bom. Ela só pegou a lagosta, deu aquela tesourada no meio, já cozida, abriu, assim. Já é pronta pra você comer na praia. Ah, é. Com o limãozinho. Ela estava... Tipo, ela não estava fria. Ela estava meio morninha. Mas dividida no meio com o limãozinho. Eu comi uma lagosta aí, feliz da vida. Cara, 20 reais. 20 reais uma lagosta. 20 reais. Você vai em restaurante, claro, é cento e alguma coisa lá lá. Se achar, né? É, se achar. Quando não é cento e alguma coisa, o quilo dela é crua. É sim, exato. Viva. Mas, bom, ó. A gente vai jogar uma pimentinha calabresa. Que ela não é tão picante assim. Gostamos. A gente vai jogar uma pimenta chamada arri, que é uma pimenta peruana. Que também é super aromática. Muito mais do que picante, ela é aromática. E é bem pouca pimenta do que... Sente o cheiro. Hum. Né? É aroma, não é. Mais especialia, né? É mais especialia. Exato. Nossa, deliciosa. Uma pitadona honesta de orégano. E é bom. E esse carinha, sente o cheiro, e vê se você sabe identificar. Pouca gente entende o que é. Orégano. Não, senhor. Nossa. Tem cheiro de orégano. Esse é o tomilho. 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 O que a gente compra em sacada. É, então. Essa é a diferença. O seco, ele tem um aroma totalmente diferente. Não, brincadeira. E pra usar ele, ó, puxou, fica só o talinho. Se vocês quiserem fazer com esse daí. Que é, inclusive, parecido com orégano, né? É, o orégano você trabalha da mesma forma. E o último carinha que a gente vai jogar ali, é a salsinha. Ainda bem que é salsinha e não coentro. Já que ele já falou que tem muita gente que odeia coentro, eu sou uma dessas pessoas. Ai, meu Deus. Aí, Godzilla. Aí, Godzilla. Ó, amigo seu aqui, ó. Opa, é nóis. Azeite. Quantidade generosa de azeite. Não tem como não ser generosa aqui. Eu gosto de azeite, então pode continuar. Pode acabar esse negócio. Porque eu pretendo usar ele não pra dizer. Não, pode acabar. A produção repõe. Repõe. E pimentinha do reino. Clássica. Ele vai quebrar mais essa salsinha. A gente picou só pra dar uma ajuda. Mas aí é socar ou aquele jeito que você falou, girando? Pode ir socando. E aí quando tiver mais... É, e aí quando todo mundo tiver lá no meio, quando não tiver com azeite, você pode... Cara, aí é assim, ó. Eu sei que você não gosta. Eu amo. Mas um pouquinho de vinagre faz muita diferença nessa receita. Porque como ele vai usar em carne, o vinagre dá uma realçada nesse sabor de carne e tudo mais. Entendi. Vamos lá, vamos lá. É aquela história. Eu passei dois meses na Ásia. Experimentar coisas novas... É? É um features. Exatamente. A gente costuma dizer que a gastronomia faz parte da viagem. Sim, sim. Ela é o balance-par... Isso é a parte mais importante. Eu acho importante a gente falar isso. O canal de viagem, ele sempre tá muito próximo de gastronomia. Totalmente. Porque querendo ou não, a sua primeira imersão com o lugar é esse. O primeiro lugar que você vai parar pra comer, é óbvio que você pode fazer aquela opção de ir no Starbucks, ir no Subway. Não. Mas cara, não é... Estamos. Ah, eu tenho que ir naquela guia de lanchonete vermelha e amarela. Não, não faça isso. Esse cara foi, ó. Foi. Foi. Tá bonitinho. Já volto. Pra acompanhar esse cara, porque o molho não se come sozinho, a gente tem aqui, ainda na vibe bem argentina, um bife ancho. Isso é bom. Demais. E cara, é um bife ancho de dois dedinhos de altura. Então a gente vai dar ponto na carne, a gente vai deixar do jeito que a gente quer. Vermelhinha. Vermelhinha. Sal. Pode ser generoso. Eu ia dizer, ele é uma qualidade generosa. E é sal fino mesmo, né? Cara, então, aqui tem um segredo meu. Ah, o segredo do chefe. Sal, eu não uso sal fino. Eu compro sal grosso, se você sentir o cheiro, você vai sentir que é um pouquinho de pimenta dentro dele. Eu compro sal grosso e molho ele no liquidificador junto com a pimenta. Entendi. Então ele não fica tão fino, por isso que parece que tem bastante sal. Entendi. Quando ela fuma assando... Vai dar aquela... Tem barulho melhor que esse. Você entende que o microfone não é coberto de gordura? É. É, o microfone está em cima. Delicioso. Eu percebi que você não colocou com azeite. Eu coloquei na peça. Na peça. Ah, tá. Para a gente evitar esse excesso de azeite no prato e ficar aquela fumaceira toda, você diminui a fumaça fazendo isso. Não vai ter fumaça ainda, ó. Está subindo fumaça, vai evaporar a carne, não tem jeito. Eu vou sempre pelo toque para o ponto da carne. Tá. Então você toca a carne e eu vou usar... A gente vai usar aquele segredinho. Se você tocar seu indicador e polegar, você vê que está bem macio aqui. Isso aqui seria o mal passado. Tá. Se você trocar o dedo, já ficou mais fino. Isso já é o ponto. Tá. Trocou? Trocou? Ao ponto bem. Trocou, está bem passado. Trocou o dedinho e essa é estragou o vaso. É, exato. Está até estragado aqui. Então eu vou buscar aqui o segundo dedo. Segundo dedo que é o ponto. Se você tocar agora, você vai ver que está muito bom. Ele não é o que você quer. Tá. E, meu, muita gente fala, ah, só vira uma carne uma vez e tal. Eu não tenho esse problema, ó. Senti que ele pegou uma cor boa, eu já vou virar. E aqui começa a nossa brincadeira. Porque a nossa carne já deu um start nela. Aham. Mas ela está longe do ponto dela ainda. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma dose generosíssima de manteiga. Meu Deus. Ah, que eu amo. Cara, nada que vai manteiga ou leite condensado tem como dar errado. Lembra do tomilho? Tomilho. Vem pra cá. Olha como ele canta aqui. Porque agora a gente vai começar a banhar a nossa carne com essa manteiga. Nossa. Vocês comeram um pho no Vietnã? Sim. Que é fantástico, né? Que na verdade não é pho. Sabe qual que é pho? Não, é. Pho. É. Pho. É. Pho. Você tem que fazer, isso ele ensinou pra gente. Você tem que falar, ele tem dois acentos no ó. Ele tem dois pontinhos. É um trema no ó. Então o segundo pontinho é um tom de pergunta. Então a pronúncia certa é pho. 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 Caramba. É muito louco. Você pergunta pra comer, eu não entendi. Você já pediu, eu nem perguntava. Pho. Não, não, eu já entendi. Pho. Pho. Sabe que eu tenho um problema sério pra cortar a cebola? Eu não consigo passar da segunda metade. Eu cortei rápido pra não chorar. Eu chava muito. E essa sujeirinha que fica na panela da carne é o que tá bom. Ela é muito boa. É. Vamos jogar o nosso cogumelo. Eu sei que não são todos vocês que gostam. Rafa, e o ponto do... Do shimeji. Do shimeji e da... Cara, o shimeji é muito difícil sem enxergar ponto. Normalmente, o que que acontece? Ele solta água. Tá vendo esse vapor todo? Uhum. Isso é água do cogumelo. Tá. Na hora que esse vapor diminuir, a gente sabe que ele soltou praticamente toda a água dele e que ele vai começar a fritar aqui. Ele já vai tá bom pra comer. É praticamente o ponto. O ponto e o frato. Quando você faz só o shimeji e muito shimeji, você vê essa água. Ele brota água do fundo e seca a água. Igual a carne moída. Sim. Eu tô encantada porque ele fez muitas coisas aqui nesse prato. Não é um prato fácil, assim. É fácil, mas tem bastante elementos. Tem bastante etapas. Tem muito processo. Processo, né? E ele não sujou nem uma louça. É não, é um prato de uma panela só. Não, mas você picou verde. Eu gostei dessa ideia de uma panela só. Você picou verde, você fez o molho, você fez o tempero. Quer dizer, eu teria sujado... A cozinha inteira. A cozinha. Tipo as minhas louças inteiras do armário. Não, eu me preocupo muito com isso, assim. Porque dá trabalho. Lavar louça é um saco, então. Ah, aquela finalização. O toque. É rápido, sim. É o tempo da carne, que aí é o ponto que você quer. Acho que uma das coisas que mais agrada a gente nas viagens é isso. É como o prato é preparado. A gente sempre pergunta nos restaurantes ou na comida. Eu acho que é muito parte da experiência. Exatamente. A gente ter esse carinho. Porque quem está cozinhando adora falar do seu próprio prato. Sim. E é legal você ver. Na Ásia é legal porque em muitos dos lugares a comida é preparada na sua frente. Você espera. Então você faz parte daquela experiência. Olha lá. Cá estamos. Queijo derretido. Que legal. Cara, é aquela coisa. Eu adoro esse lance de ser um prato que você serve na panela que você fez. Isso. Isso é muito legal. A gente não se preocupou. A apresentação é feita aqui. Exato, exato, exato. E o legal é que você montou a apresentação tudo do jeito que tem que ser aqui na panela. Exato. Está tudo do jeito que ele vai para a mesa, do jeito que a gente bateu foto. Está tudo do jeito que... E querendo ou não, acho que a Rafa ajuda a manter um pouco da temperatura da comida. É, a gente fez tudo numa panela de ferro, acho que isso é bem importante. A gente fez tudo numa panela de ferro e como a gente está com queijo derretido, com a carne que conforme ela vai esfriando, principalmente uma carne no ponto, ela vai perdendo muito o sabor, ela vai esfriando, fica muito linda. Ela vai secando nela, exato. Então é bem importante a gente manter essas caras na temperatura bacaninha. E a panela de ferro ajuda para isso. Deixa eu pegar umas carninhas. Soa. Fazia tempo que eu nunca estou empolgado com a receita que eu fiz, eu estou... Eu estou curiosa para ter esse feijão aqui. Repara que o feijão é uma coisa que a gente nunca fez e combina. Nossa, combina demais. Levemente picante. O feijão derrete na boca. Exato. E a cebola dá um gostinho. E olha que engraçado, eu não como shimajin, mas esse aqui está muito bom. Estou comendo. E quando eu como, porque o negócio está bom. Delicioso. Gostaram? Eu vou fazer. Muito bom. Para um jantarzinho de semana, eu acho que é isso que eu penso. Você está fazendo assim, você está fazendo semana, dá para ser simples, dá para ser criativo, né? É um produto que brinca com muita criatividade. E rápido. E rápido. E rápido. Você que quer saber mais de viagem, você que está planejando o seu roteiro, e às vezes vocês já visitaram algum lugar que o cara está planejando. Você que, igual eu, se interessa muito pela culinária dos outros países, sonho e destino. Você que quer saber de aviação? Você que quer saber curiosidades de aviação? Porque não quer saber de motor. Quer saber turbina. Curiosidades, coisas que ninguém sabe. Porque quer saber coisas que ninguém sabe. Aquele aeroporto que a galera tem que ficar na grade e o vento bate nele. É isso que a gente quer saber. É isso que a gente quer. Cara, canal Aero, programa Aero, por trás da aviação. Muito obrigado por vocês terem aqui. Muito obrigado. Muito feliz de cozinhar para vocês. Obrigado mesmo. Adorei, muito bom. Delicioso. E os links estão todos aqui para você dar uma conferida no canal deles. Vídeos passando na tela. Não esquece de deixar o like em todos os vídeos que você assiste. Isso é muito importante. Já que não dá para passar o cheiro, o cheiro merece like. Like, like, like. Eu te garanto que não merece like. Carinha, nos vemos em breve. Corta! Sensacional.